Música Boa noite, estamos de volta com mais notícias. A turma da ONG SOS Sorriso compareceu na ala da pediatria da Santa Casa de Poços de Caldas em comemoração à Semana da Criança. Em uma ação da Comissão de Humanização do Hospital, os doutores da Alegria arrancaram o sorriso dos pequenos pacientes que puderam estar presentes. No dia das crianças, a equipe do hospital realizou uma grande festa para os pacientes da pediatria. O Capitão América, a turma da Ecoterapia Viva La Vida, os simpáticos cães Sissi e Nagai do projeto Cão Terapia participaram do encontro divertido e delicioso junto com as crianças. E vamos agora à previsão do tempo para Poços de Caldas e região. Em Poços, a terça começa com sol e muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. A umidade relativa do ar deve variar entre 27% e 59%. A temperatura mínima será de 15% e a máxima de 28 graus. Em Botelhos, a mínima deve ser de 16% e a máxima de 29 graus. Já na cidade de Cabo Verde, a mínima também será de 16% e a máxima de 29 graus. Então é isso. O Plano Notícias fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. A gente volta amanhã. Uma boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho